Bom dia, meus amores! A tia voltou hoje aqui pra que nós tenhamos mais um dia de aula, né? Hoje, sexta-feira, dia 11 de nove de 2020. A tia, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, as mamães, os papais, as vovós, as titias, a todas as pessoas que nesse momento estão colaborando conosco, tá bom? Desde já, nós deixamos a nossa imensa gratidão, tá bom? Pessoal, eu gostaria de começar pela aula de artes. O que é que vocês vão fazer hoje, professora? Hoje, nós vamos fazer uma aula de artes diferencial. Como vocês sabem, nós estamos vivenciando o momento, né? da Independência do Brasil, que foi comemorado aqui dia 7 de setembro, o feriado de segunda-feira. E hoje, nós vamos estar concluindo a semana das nossas atividades do dia 7. A tia preparou aqui, de acordo com o roteiro, né? A construção no caderno de desenho de uma arte relacionada ao dia 7 de setembro. Observe a seguir as orientações dadas pela tia. Após essas orientações, vocês vão realizar a obra, construir uma frase no final, no espaço que sobrou no caderno de desenho. Pronto, primeira coisa. Vocês vão receber esse caderninho aí em mãos, tá? Vou estar com ele. Peguei esse aqui, que é do meu menino, pra mostrar pra vocês. Vocês vão pegar uma folha limpa do caderno de desenho, tá? Vocês vão colocar nessa folha limpinha. A tia vai mandar essa imagem pra vocês, ó. Tão vendo aí, ó? Nesta imagem aqui é uma mão, aqui é um mapa, e ela tem que ficar exatamente igual a essa daqui, ó. Esse aqui é o modelo, tá bom? Vocês vão utilizar a tinta guache. No mapa, vocês vão pintar de amarelo. Na mãozinha, vocês vão pintar de verde. Depois, vocês vão recortar e vão montar pra que fique igual a esse do desenho. Quando vocês recortarem e montarem, vocês vão colocar essa arte, tá bom? No caderno de vocês, tá bom? A tia recortou dela aqui o mapa, ó. O mapa vai estar assim. Vocês vão pintar de amarelo. E a mãozinha, vocês vão pintar de verde. Vão pintar a mãozinha bem direitinho e vão colar no caderno. Quando vocês fizerem isso, depois que colarem, vocês vão construir uma frase ou um pequeno texto da forma que vocês acharem melhor no espaço que sobrou, falando sobre o dia 7 de setembro, que foi a independência do Brasil. Terminada essa arte, vocês podem mandar a foto pra tia, pra que a tia possa ver como ficou a obra de arte de vocês, tá bom? E esse caderno, a tinta guache, todo o material que a tia vai mandar pra vocês, ele vai ficar em casa, porque nós vamos utilizar mais outras vezes esse caderninho, tá bom? Então, a tia explicou direitinho o que vocês vão fazer. Vão montar essa arte, e vão mandar a fotinha pra tia, tá bom? Quando terminarem, coloquem a fotinha de vocês, pode ser segurando o caderno, ou vocês podem pedir à mãe de vocês pra gravar um vídeo, mostrando vocês construindo a arte, tá bom? Vocês façam da maneira que vocês se sentirem melhor e mais à vontade. A tia só precisa ver que vocês realizaram essa arte aí, tá bom? E mandarem pra mim. Não saiam daí, que a tia volta já com a aula de ética e cidadania. Tia, preparem-se, peguem o livrinho de vocês, o lápis e a borracha. Que a tia volta já! Beijo! Pronto, pessoal, a tia agora voltou, tá certo? Espero que vocês já tenham preparado o livrinho de vocês, de oficina de negócios, esse aqui, ó. A partir da página aí, nós vamos trabalhar da página 38 e 39. Pessoal, hoje o nosso tema da nossa aula será sobre educação financeira. Observem essa imagem aqui, ó, antes de nós entrarmos na unidade, né, do livro de vocês. Vocês estão vendo, né, essa garotinha com o dinheiro em mãos, ó. Tem algumas moedas em cima da mesa, né? Tem um objeto aí que ela pode observar, que a gente chama de lupa, né? A gente pode observar que ela é uma menina que ela é pensante, né? Ela está pensando o que ela vai fazer com esse dinheiro, né? O que é que ela pode fazer com esse dinheiro. Vocês já se colocaram também nessa posição de quando vocês têm um dinheiro em mãos de pensar antes de vocês gastarem? Vocês já imaginaram assim? Seria bom que eu guardasse esse dinheiro porque quando eu estivesse precisando de algum brinquedo, né, de algum material, de algum calçado, de alguma coisa, eu tendo meu dinheirinho, eu só faço pedir pra minha mãe comigo comprar, né? Ou então, você pode guardar, fazer uma poupança, colocar dentro de um cofrinho, pra um dia também, quando você tiver vontade de possuir algum objeto que seja caro, e os teus pais não tenham a condição financeira necessária pra te ajudar a dar todo, você ter aquela parte em dinheiro que você poupou, você juntou, você guardou. Então, assim, vocês têm que ser seres pensantes. Desde pequeno, vocês têm que aprender que não só podemos esperar pelos nossos pais, nós também podemos guardar o nosso próprio dinheiro pra que quando a gente um dia tenha vontade de comprar alguma coisa, nós tenhamos as nossas economias guardadas. Vocês sabiam disso? E é por isso que a tia hoje veio com esse assunto. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento muito difícil, nessa época dessa pandemia. As coisas estão muito caras, os alimentos cada dia subindo mais, e a gente como pais a gente já começando a se preocupar, a gente já começando a se preocupar com a situação que não está nada fácil, mas nós, como os adultos da casa, nós temos que ser seres pensantes, temos que dar prioridade àquilo que realmente nós vamos necessitar, pra que no futuro não possa faltar nada pra dentro de casa. Não é assim que a gente tem que fazer? e desde cedo nós temos que conversar com os nossos filhos, deixar ele ciente dessa responsabilidade de só usar aquele dinheiro quando necessário. Olha filho, se hoje eu não tiver, mas quando a mamãe puder, a mamãe vai te dar. Eu fui criada dessa forma e nunca fui uma criança frustrada, minha mãe nunca deixou de me dar aquilo que eu precisava, né? Até hoje ela me ajuda. Então vocês têm que ter essa consciência desde cedo. As crianças, eles entendem tudo. O adulto, ele se engana quando ele diz assim, as crianças não estão entendendo a situação. Entendem. E principalmente se você conversar antes, você conscientizar antes que aconteça. Então vocês são seres inteligentes, vocês são seres pensantes e tenham certeza que vocês são capazes de poupar o próprio dinheiro. Tá bom? Então a tia vai entrar aqui pra vocês, né? Falando sobre a educação financeira. Como vocês sabem, a educação financeira é a capacidade de que um indivíduo, nós, nós seres humanos, né? Temos de tomar em relação, decisões em relação a algumas coisas que nós temos que resolver. Por exemplo, nós temos que pagar água, nós temos que pagar luz, nós temos que fazer as compras, nós temos que pagar internet, nós temos que pagar remédios, né? Então nós temos várias decisões a serem tomadas. e essas decisões eu preciso trabalhar o meu lado financeiro. Eu vou ter que ter o dinheiro pra que eu possa bancar tudo isso que eu acabei de falar. Certo? Então, educação financeira significa justamente isso. Eu ter a capacidade de pensar, né? Antes, organizar as minhas dívidas, organizar os meus pagamentos pra que quando chegue a hora de eu cumprir, não falte. quando chegue a hora do meu filho ou da minha filha necessitar de algo, eu tenha pra dar. Certo? Nem sempre os pais são obrigados a dar naquele momento, porque às vezes a gente não tem a condição. Mas tenha certeza que quando seus pais puderem, tiverem condições financeiras propícias, sobrando, né? Que nunca sobra, mas a gente sabe que às vezes assim dá pra tirar, a gente tira e faz o sacrifício. Tá certo? Então, ter uma educação financeira é exatamente isso. É você organizar, saber organizar o teu dinheiro pra que você use de maneira que não te falte. Tá bom? Então, seria isso, a educação financeira. É a capacidade do indivíduo ter de tomar decisões, né? Sobre o uso e o gerenciamento do seu dinheiro. Ou seja, saber como usá-los visando não somente ao dia a dia de hoje, mas também o futuro, que será o amanhã. Tá bom? Aí, como vocês estão vendo aí, né? Tem um garotinho que tá segurando a calculadora em mãos, um lápis gigante, acima dele tem algumas moedas, tem dinheiro também, cédula e tem um cofrinho, tá certo? Aí, vocês vão perguntar, tem duas perguntas que vocês vão realizar fazendo a resposta. Diz aqui, ó, você já ouviu falar em educação financeira? Eu, claro que você não deve ter ouvido falar como a tia conversou com vocês aqui agora, mas agora vocês já conhecem, né? Então, vocês vão colocar se sim, sim, se não, não. O que você entende por uma educação financeira? Aí, você vai me dizer, né? Eu entendo que a gente tem que economizar o dinheiro, ou eu entendo que é ter que guardar uma parte do dinheiro pra necessidades futuras, né? Você vai colocar da tua maneira, do que você entendeu, tá bom? Aí, aqui diz, abaixo desse menininho que está com a mãozinha assim pensando, na educação financeira discute-se a importância do dinheiro e como administrá-lo, como ganhar, como gastar, como valorizar, poupar e investir. Então, a educação financeira avisa tudo isso, além de como ganhar, como nós devemos gastar, como nós vamos valorizar esse dinheiro que eu tenho em mãos, como eu vou poupar e como eu vou investir. Eu vou investir em algo pra que eu tenha o retorno no futuro. Tá certo? Então, a educação financeira significa exatamente isso. Você cuidar, né? Ter a organização, fazer um planejamento antes de você começar a gastar. Então, a tia tem aqui um exercício na página 39 que são duas questões, a primeira e a segunda. Na primeira questão diz aqui, procure no diagrama cinco palavras relacionadas à educação financeira que a tia até falou aqui que tem, ganhar, gastar, valorizar, poupar e investir. Vocês vão procurar essas cinco palavrinhas que tem nessa parte aqui, tá certo? Vocês vão procurar no diagrama. Depois, diz aqui, você acabou de aprender coisas importantes sobre a educação financeira. Segunda questão, preencha os quadrinhos, né, abaixo, que tem dois quadrinhos, com o que você costuma fazer com o seu dinheiro. É pessoal. Vocês vão pegar, tá bom, ó, vão pegar, ó, nesses dois quadrinhos aqui abaixo, tá certo? E vão colocar como você faz pra gastar o seu dinheiro, aquele que você guarda no cofrinho ou numa latinha, da maneira que você acha melhor. Você vai me dizer como é que você faz pra gastar o seu dinheiro. Quando você fizer essas duas questões, você manda pra tia, pra que a tia possa ver que você realizou a sua atividade de sexta-feira. Não esqueçam de resolver a atividade proposta da Folha, que a tia também mandou pra vocês, tá certo? Que é toda de Geografia, vocês vão pegar o livro de vocês de Geografia, vão pesquisar e vão fazer também as respostas, tá legal? Então, super beijo, um bom final de semana, um bom descanso, a tia ama cada um de vocês. Tchau!